Quem foi crucificado Seu espelho morreu, mas morto não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou A Páscoa comemora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso, não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador A Páscoa comemora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso, não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador Não foi o coelhinho que morreu na cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas morto não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou Não foi o coelhinho que morreu na cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas morto não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou A Páscoa comemora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso, não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador A Páscoa comemora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso, não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador Não foi o coelhinho que morreu na cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas morto não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou Não foi o coelhinho que morreu na cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas morto não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou 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 Domingo de manhã ele ressuscitou